A Câmara de Aparecida aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta os salários dos parlamentares de R$ 18 mil para mais de R$ 27 mil. Durante uma rápida sessão, o projeto foi colocado em votação e aprovado. Aparecer do projeto de lei 063-2024 aprovado. A medida foi apresentada com a justificativa de que os salários dos vereadores não eram reajustados desde 2013. A mesa diretora enfatizou ainda que o reajuste está em conformidade com a Constituição Federal e reflete também uma necessidade de atualização dos valores para acompanhar o crescimento populacional do município que hoje tem mais de 500 mil habitantes. Como nós mostramos na semana passada, o presidente da Câmara, André Fortaleza, explicou os motivos da proposta. As pessoas acham que nós temos ajuda de custo, verba de gabinete e isso aqui não existe. Nós não temos ajuda de custo, nós não temos verba de gabinete, nós não temos carros disponíveis, nós não temos combustível, nós não temos esses benefícios algum. O que me preocupa é se o parlamentar vai fazer sim por onde ser merecedor desse salário. Porque se você trabalha em prol de uma população, se você desempenha essa função com excelência, nada mais do que ser merecedor de um salário. O projeto ainda deve ser sancionado pelo Poder Executivo. O novo salário começa a valer no início da próxima legislatura em janeiro de 2025. Nas ruas tem quem espera que o aumento do salário reflita em melhor atendimento à população. Tendo uma entrega melhor a partir do ano que vem, eu vejo que se for ter entrega melhor, então pode ser que seja justo. Mas tanto que tenha melhora para a cidade e para a população também. Mas muita gente não gostou da novidade. É até revoltante, porque o salário mínimo é uma miséria e o deles aumentando desse tanto e a gente tendo que trabalhar ralando o dia inteiro para poder receber quase nada. É um absurdo isso daqui. Eu não concordo. O valor que está já é o bastante para eles e olha lá já. Eu acho que é o seguinte, eles trabalham muito pouco, mas muito pouco para ter esse salário. Que a função deles não está se desempenhando de acordo com a vontade da sociedade. Eu acho que não. Não trabalha para ganhar esse tanto. Tem que ver quem trabalha, quem derrama suor. Esse que merece aumentar o salário. Entendeu? Não é ele. E é muito dinheiro. E o nosso, um salário mínimo, que não dá para comprar a feira do mês.